Reinaldo Palmeira Vieira de Bela Reinaldo Palmeira Vieira 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 Come inside, come inside, come inside, come inside, come inside. Depois de tudo preparado, toda a ansiedade para chegar até aqui, casados em nome de Cristo Jesus. Amém? Espero que o Padre diga. Pode beijar a noite. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Amém. Amém.